Oi gente, hoje é 4 de agosto de 2021, 18 e 35, na Lídia Araújo Leite, falando com vocês de Sorocaba, São Paulo, e mais uma vez em um ativismo pelos direitos humanos, eu entrei na questão da Biolo-Rússia. Primeiro lugar, nós perdemos, eu digo nós, porque como ativista eu me dou o direito de falar nós, né? Um ativista morreu perto de Kiev, enforcado, aparentemente suicídio, mas claro que não foi suicídio, aquilo foi um homicídio. E segundo lugar, o que aconteceu com a atleta Biolo-Rússia, Cristina Tissimanovskaia, né? Então, eu tomei a liberdade de me dirigir ao excelentíssimo presidente Alexandre Lukashenko, com uma reivindicação, não é? Numa reação pacífica, até mesmo que diplomática, ao que aconteceu com essa atleta, né? Nós temos que valorizar os atletas de todo mundo, principalmente os jovens que têm aí a intenção de continuar a sua carreira como sendo um ideal de amor e de vida. Bom, vou ler para vocês. O presidente Alexandre Lukashenko solicita a permissão do presidente Lukashenko para apresentar argumentos em contestando a atitude impeditiva à condição da jovem atleta Bielorússia, Cristina Tissimanovskaia. O presidente é um homem que considera a instituição familiar como sendo muito importante em todas as nações do mundo. Acredito que sim. Dentro dessa premissa, entendo que somente a família compete a correções em relação aos filhos, assim como exercício de autoridade do pai e da mãe. O Estado não tem autoridade para infringir castigos a jovens cidadãos da Bielorússia ou de qualquer outra nação do mundo. Ao Estado, compete apoiar, acompanhar e promover todas as condições necessárias à saúde e ao desenvolvimento de seus atletas que lhes são entregues pelos pais em total confiança. O que aconteceria se os pais da atleta em questão cometessem ameaça velada ou pública ao ilustre presidente? O que acontecerá com o digno presidente em relação à proibição e ameaça que cometeu contra a filha deles, ou seja, contra a filha destes pais, a atleta Cristina, jovem e sem grandes experiências de vida, me referindo a atleta, obviamente, porque se dedicou todos os anos, em todos os anos da sua vida, a servir a sua pátria como atleta e de maneira digna. Peço perdão, não quero ser impertinente, ousada ou desrespeitosa com o presidente Alexandre Lukashenko, mas imploro que não magoe mais ainda a família da atleta e que, diante da incompatibilidade que surgiu, permita que ela siga seu caminho em paz e que sua família viva em paz, sem riscos às suas vidas e integridades. Ainda, se me permite, ao saber que o presidente orientou a cura do vírus Covid-19, que é bebida, vodka e uma sauna, seriam as medicações necessárias como sendo medicações necessárias, acredite. Me lembrei de pessoas queridas pelo senso de humor da colocação. Sei que o coração do presidente não é intocável, como muitas pessoas pensam ser. A partir desta colocação, dedico uma interpretação diferente, admiração e respeito pelo presidente. Buscar pela verdade sem intermediários violências ou ameaças veladas sempre foi a melhor solução em certas causas. Que Deus o abençoe com muita sabedoria. Na Lídia Araújo Leite, Brasil. Ficou um pouco assim, no final, quando eu me referia ao Covid-19, realmente. Ele fez uma tirada, ele disse que a cura do vírus Covid-19 era a vodka, a bebida vodka e uma sauna, que isso iria curar. Eu ri muito, todo mundo criticou negativamente essa colocação. E eu ri muito e achei muito inteligente e muito interessante. Eu conheço muitas pessoas que também falaram a mesma coisa. Não a vodka exatamente, mas uma cervejinha, uma cachaçinha e tal. E assim, tem muitas pessoas que levam para o lado do humor, gente, porque o assunto em si mesmo, ele já é extremamente difícil. Eu achei ele muito mais ético em relação ao nosso presidente do que muitos outros presidentes, só por essa colocação dele. É uma questão de interpretação. A pessoa que já está direcionada a criticar um presidente de uma nação e já tem alguma artimanha, ela vai em cima de todo e qualquer ponto e desvirtua a intenção da pessoa que emite a mensagem, não é? Como fizeram com o nosso presidente aqui no Brasil. Eu tenho uma admiração, sim. Eu achei de humor no momento em que está todo mundo desesperando. Você sabe que sempre aqueles que mantêm a calma e o humor e a constância, eles têm um equilíbrio maior para enfrentar certas situações. Mas sou em desacordo com ele em relação ao fato do filho dele. Depois eu estive pesquisando o filho dele, que tomou essa atitude com o atleta. Quer dizer, ele não teve contato pessoal ainda com o atleta. Agora, veja a questão. A menina vai para a Polônia, conseguiu um visto, vai para a Polônia e os pais vão ficar em Bielorússia. Ela está temerosa pelos pais em Bielorússia. Isso não pode acontecer. Se houve uma incompatibilidade, não dá mais para continuar, então não dá mais para continuar, não é? Agora, ela ficar na Polônia preocupada com o pai, ou os pais dela serem impedidos de se deslocar para a Polônia, terem que fazer deixando família, tudo aquilo que construíram durante a vida, isso também não é bom, não é? Seria bom uma situação plausível para todas as partes. Para o presidente, o filho dele que tomou essa decisão, para a família. Agora, o que foi pesquisado é que ela contestou a falta do exame necessário e que é feito a todos os atletas. Eu acredito que isso não é motivo de punição, mas de orgulho, de saber que ela é uma menina honesta, é uma atleta honesta, representativa em todos os sentidos. Isso quer dizer também que ela é preocupada em manter a integridade da equipe e a integridade do sertame olímpico, né? Esse é o meu parecer humildemente, estou compartilhando com vocês. Então, deixo aqui o meu abraço a vocês. Eu estou muito triste pela morte do ativista político, um jovem, um rapaz jovem, próximo à região de Kiev, né? O fato dele ter sido achado na condição, supõe-se, presume-se suicídio. Eu não acredito que um rapaz no auge da sua carreira, da sua vida, fosse cometer um suicídio. Então, a gente já sabe como funciona a repressão nos outros países do mundo, né? Bielorrússia, em outros países que estão por causa de conflitos políticos, de soberania e tudo mais, eles ficam muito assim, digamos, eles se tornam até mesmo perseguidores de determinadas concepções e ideologias, né? Eu não quero dizer que quem matou foi esse ou foi aquele, não me compete, eu não tenho essa competência. Só que eu, particularmente, nunca vou acreditar que aquele jovem se suicidou. A meu ver, ele foi realmente morto, né? Como se diz, ele foi suicidado. Eu até queria ver se eu acho aqui no meu canal, eu publiquei bastante, ontem, tá aqui. Ativista bielorrússia, o Vitaly Shishov, apareceu morto perto do sítio onde vivia em Kiev, não é? Eu não acredito que ele tenha se matado. Eu acredito por questões políticas, ideológicas dos seus ativismos, né? Ele tenha sido morto. E é mais um ativista morto no mundo. Eu sou ativista também. Eu sou ativista pelos direitos humanos. É lógico que eu tenho que entrar na política, em ideologias e tudo mais. Mas eu sou sempre bem, assim, bem humilde nos meus posicionamentos. Não sou de enveredar para manifestações públicas, alto-falante, palanques, ainda não. Eu acredito, ainda não. Mas, se necessário, a gente chega lá em fazer movimentações com multidões de população e tudo mais. Mas eu faço os meus ativismos pelas redes sociais bastante, de todas as formas, tá? Fiquem bem. Hoje é quarta-feira. Olha, eu tô aqui assim, ó. Tá frio aqui, tá bom? Não sei precisar ainda quantos graus. Sorocaba, São Paulo. São Paulo, lá, capital, tá super frio. Bem mais frio que aqui. Mas, assim, hoje é quarta-feira, né? Eu acredito que vai sim continuar essa onda de frio. Existe previsão para que se estenda agosto e uma outra onda que vai chegar em setembro. Então, é necessário se agasalhar, se cuidar, cuidar da saúde, se precaver, vedar todas as entradas de ar na casa, colocar cortina. Gente, eu até cobertor, coberta eu uso como cortina, certo? Para poder diminuir o frio. Tem quase, até agora, estatisticamente, só na capital paulista, são quase 20 mortos. Quase pessoas morreram, quase 20 pessoas morreram de frio na capital paulista. Fica com Deus. Um abraço no coração de vocês. Muita fé em Deus. Falem muito com Deus todos os dias de suas vidas. E muita força aí, que a luta continua, tá? Um abraço.